Maria contra Hélio. Marcelo, coitado, segue ali desacordado por conta do tranquilizante. E Maria tá confrontando Hélio, então a cena já tá bem tensa. Maria tá com medo, tá muito amedrontada, e Hélio consegue sentir o cheiro do medo. Então ele parte pra cima da Maria com tudo, com toda a força que ele tem, pega ela pelo pescoço, levanta ela, e ela fica ali sussurrando, murmurando, o que eu faço, socorro, alguém me ajuda. Rola todo aquele suspense, tem lá seu charme, vai. E aí, de repente, Maria consegue acessar um novo nível de poder. Os olhinhos dela brilham por um segundo, e ela atravessa a parede, deixando Hélio com cara de tacho olhando pra parede, pensando, onde é que essa menina foi parar, meu pai? Que louco! Esses mutantes são mesmo surpreendentes! É verdade, tanto quanto essa novela. Então Hélio volta novamente a sua atenção lá pro Marcelo, e diz que vai morder o pescocinho do nosso querido Marcelo Montenegro. Vou voltar lá e vou morder o pescoço do Marcelo Montenegro, pra ele virar um bisomem também. Mentira que a sua mordida pode contaminar a vítima. Mas aí Maria surge, poderosa, do outro lado da casa, toda imponente, olhando pra ele, e ele fica ali com aquela cara, né? Questionando, observando, perplexo. Que tipo de poder é esse que atravessa a parede? E ela diz que é com esse poder que ela vai vencê-lo. E aí começa um diálogo que não tá no mapa. Você não vai me vencer. Eu vou te vencer. Não, não vai. Você tem medo de mim. Eu vou vencer o meu medo vencendo você. Você tem medo de mim? Quem você acha que vai vencer essa luta? Eu. Então, cheio de raiva, Hélio coloca as suas presas novamente pra jogo. E aí Maria pula pra cima da mesa, e depois dá outro pulo, acertando um chute certeiro no tórax do nosso oponente. Derrubando. E aí, quem é que tem medo agora? E aí, Maria. Muito obrigado por sua companhia. Se você também é apaixonado por essa trilogia fantástica, deixe aquele like super poderoso, porque ele ajuda demais. E mutante bom é mutante inscrito. É só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, e também ativar o sininho, pra ficar por dentro de todas as aventuras desse universo fantástico. Vão aparecer agora mais conteúdos, pra que você fique mais um pouquinho comigo se você quiser. Saudosamente me despeço. Que Deus te abençoe, e até a próxima aventura.